3 minutos, 15 minutos, acho que não é. Quanto tempo de vídeo aqui? Vamos falar um tempo desse daí. Tá. Eu acho que eu tô tremendo muito. Mas isso daí dá pra usar problema pra estabilizar depois. E teria que trocar o som também. Tirar o som. Não atrapalhe. Tá sim. Acho que tá bom. Será que precisa pegar mais o vídeo? Tem que ligar o computador na dúvida. Não sei quanto tempo que era. Deixa eu apertar. Não fala. Um minuto, tá bom.